Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Falta bem marcada, jogada dura, pode vir o cartão, chega bem para mandar o cruzamento para longe, chance de contra-ataque, estou de olho, não deu, mata o ataque, a bola é da defesa, McKinney, corta o cruzamento, manda para longe. Classen, Gakipo com a bola, Daily Blind, Classen com a bola, é agora, gol! Aberto o placar do jogo, acabou com o zero do marcador. Eu confirmo, placar um a zero. Cara a cara para empatar, salva a tira, Daily para matar a jogada. Corta a zaga, o ataque era bom. Desce para o ataque. Parou, parou! A Juizona deu impedimento no detalhe. Tenta proteger, usa o corpo. Vem bola, enfiada, quero ver. Pulisic. A batida! Perde o gol! Era a chance do empate, Caio! Perdendo chances desse jeito, vai ser difícil de empatar o jogo. Bola para o Pulisic. Palmas para ele, cortou bem o passe. Passa direto, ninguém consegue tocar nela. McKinney. Adams. Van Dijk se antecipa, corta o passe. Autoriza a arbitragem, bola rolando, vamos para o segundo tempo. Memphis Depay. Que chance! Vai bem, faz a defesa. Escanteio, chance boa. Dá até para ampliar o placar. Bom corte, a jogada era boa. Medida de bola em profundidade. Impedimento marcado no lance. Parecia ser bom o ataque, Caioba. Parecia sim, mas faltou segurar um segundo a mais a corrida. Seria um... É para fazer! Faz a defesa, tem sobra. A bola vem mansa, fica fácil nas mãos do goleiro. E que primeiro lance, que primeira defesa, Caio! Uma defesa sensacional. Ele está ligado no jogo e está com reflexo em dia. Corta a zaga, chega bem no lance. Está com espaço para avançar, olha. Gol! Eles conseguem empatar o jogo. Um a um no placar, jogo aberto. Sem medo! A marcação, cobre poeira. Depay com ela. Inacreditável perdeu! A bandeira já tinha subido, é verdade. Impedimento. Unda que pode fazer para desempatar. Defendeu meu goleiro. Vem batida de escanteio. Boa, boa chance para matar o jogo no final. Intercepta o passe na hora H. 40 do segundo tempo. Adams. É agora! Incrível! A chance que ele perde de desempatar o jogo, de passar a frente, caiu no final. Estava cara a cara. É o tipo de gol que não pode perder. Começa a prorrogação. Haja perna, haja fôlego. Mais 30 minutos por vir. Vem com a bola, se quiser passa. Para fazer e desempatar. Nas mãos do goleiro. Manda direto. Mas faz bem a defesa do goleiro. Pega tranquilo. O passe do Memphis fica na marcação. Gakipu com a bola. O E.A. pega nela. E a arbitragem apita. Segundo tempo da prorrogação. 15 minutos finais. Tá com a bola, Gakipu. Deu na trave! Chance jogada fora. É, Vilani, finalzinho de jogo. Placar empatado. E a bola decide bater na trave. Para desânimo do time. Foi uma boa chance de ficar à frente no placar. Klassen. Memphis Depay. O time puxa o ataque. O último instante. Para tentar a vitória. Intercepta a bola no ataque. Pegue Ruiz. Gool! Dobrade! Arbitragem aponta ao centro do campo. Fim de jogo. O momento é para comemorar a classificação. Vale toda a vibração em campo, Vilani. Foi na raça, na vontade. Superaram os desafios e conquistaram a vaga. Depois de uma prorrogação muito desgastante. Agora é descansar e se preparar para a próxima fase do mata-mata. O momento é para comemorar a classificação. O momento é para comemorar a classificação. Obrigado.